A gente fala agora sobre uma outra situação também problemática em Três Lagoas, que é aquela região do bairro Vila Piloto, Buracão. Gente, os moradores do bairro Vila Piloto estão sofrendo com o descarte irregular de lixo no terreno que fica ao lado do Buracão, lá indo para Jupiá. A situação tem atraído mosquito, insetos, escorpiões. A gente confere agora na reportagem do Israel Espíndola. O terreno fica nos fundos da Rua 38, no bairro Vila Piloto, e o que não falta é lixo descartado de forma irregular. Até uma carcaça de moto aquática pode ser encontrada no local, o que serve para acumular água e, com isso, ajuda na proliferação do mosquito da dengue. E por falar em resíduos, tem de tudo. Madeiras, lixo doméstico, resíduos de construção, material jogado de forma irregular. E quem sofre são os moradores. Uma moradora que prefere não se identificar fala dos problemas vivenciados na região. Ah, é o lixo, né? Ali atrás, né? Tem bastante lixo ali atrás e aqui tá tendo muito, assim, um mosquito da dengue, né? Muitos mosquitinhos. Chega às 5 horas da tarde e a gente tem que ficar se batendo. Tanto mosquitinho que nem eles pedem pra gente limpar a casa, né? Tirar o lixo, não deixar água. Mas ali atrás não adianta. Tem um monte de sacola, um monte de coisa. Daqui estão que vocês forem, vocês veem. Tá lá embaixo. É muito lixo o matagal. Fechou a rua, que aqui ali atrás realmente é uma rua. Mas fechou tanto lixo. Lixo, o matagal. Então tem que ir primeiro espaçal, né? Um trator, uma vez em dois meses, em três meses, pra dar uma limpadinha. Até as crianças nossas, às vezes, brincam ali atrás, né? Mas tem carro de vidro, tem pedra. Então é muito perigoso, né? Quando nessa rua tava boa, eu limpava ali atrás, né? O meu fundo era bem limpinho, só que agora, né? O vizinho mora do lado ali. Tá sujo, né? Eu não vou ficar limpando, né? Mas também tá sujo. Tem coisa de água ali, foco de água. Onde eu vi, já pedi pra ele, mas até hoje não limpou, não tirou. E lá embaixo, tá feio lá embaixo mesmo. Segundo a moradora, esse local é uma rua. Mas o mato e o lixo tomou conta que é impossível transitar com carro. E as crianças brincam em meio a tanta sujeira. Aqui os moradores tiveram que apelar até pra Deus. Poder de Deus, proibido jogar lixo. Mas a mensagem não tem surgido efeito. E o que mais tem aqui são resíduos de residência, surgimento de insetos, escorpiões. E o que não falta é o foco do mosquito da dengue. Na casa da mulher, além dos mosquitos, escorpiões têm surgido com frequência. Sim, aqui em casa apareceu já uns duas vezes. Bem, agora no comecinho. Mas eu vou dar um pará, que eu sempre limpo, né? Na casa do meu filho, mesmo limpo. Então, exatamente, já passou escorpião. Na sala, no quarto, ele já apareceu. Na minha vizinha também. Sempre parece aqueles amarelinhos. Tá perigoso. Tá perigoso, né? Cadu lixo, né? Tem que dar, limpar de mais, manter limpo. O local é alvo de reclamação constante. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem feito varreduras em terrenos abandonados e colocam em risco a população. Os donos de áreas são multados e notificados para realizarem a limpeza. Por outro lado, é importante também que os moradores se conscientizem sobre o descarte regular de lixo e produtos nos terrenos. Tchau. Tchau. O que é isso?